Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo aqui é improvisado, como a maioria deles. Eu realmente tô na dúvida, mas eu acho que ele vai ser um AFV, um Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Porque talvez ele seja mais abstrato, só que eu não sei. Na verdade eu tô muito bagunçado com isso, se eu faço OCPs ou não. E vai ser Filosofia Viva por enquanto, e é isso. Enfim, o tema da vez é o seguinte, é um tema difícil. O espelho das verdades e das ilusões. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, todo espelho tem duas características que você pode entendê-lo como duas essências. Ele é tanto uma verdade quanto uma ilusão. Todo espelho verdadeiro reflete uma ilusão, a ilusão no caso é a realidade, e a verdade é o espelho. E todo espelho ilusionado ou ilusório reflete uma verdade. Ou seja, o espelho ilusório enxerga a realidade. E a realidade é aquilo que é a matéria, que é a própria propriedade refletida no espelho ilusório. Então, essa ambiguidade dá nesse parâmetro, onde pode dizer assim. Toda verdade afirmada é uma forçação de barra e o espelho é você afirmando a verdade. Toda ilusão afirmada é uma forçação de barra e a verdade é o outro afirmando a ilusão. Por que o outro afirmando a ilusão? O outro é um mundo. O mundo, ele determina que a ilusão que você está definindo ou imaginando é verdadeira. Então, assim, ou a verdade é ilusória ou a ilusão é verdadeira. Não é a mesma coisa. Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Assim, eu vou tentar usar um exemplo mais material, palpável, para definir isso. Vou usar o exemplo de crítica de arte. Crítica a objetos artísticos. Isso aqui vai ser uma elaboração. Não sei como vai ficar. Vamos tentar. Temos aqui um objeto. Nesse objeto, ele tem infinitas propriedades possíveis. Essas propriedades, elas são as definidas como qualitativas. Como propriedades que podem ou não ser dignas de valor. Temos aqui um anime, ou um filme, ou um livro. E temos um agente, um crítico, um observador. O que o agente vai fazer em relação ao livro, ao anime, ao filme, ou à obra, digamos, subjetiva. Ou, pelo menos, uma obra de conteúdo valorativo, abstrato, de conteúdo possível. Ele vai interagir com a intensidade que essa obra causa nele. Essa intensidade, ela é plena. Não importa qual tipo de interação seja. Tipo, você vê um filme, o filme te afetou. Você ouve a música, a música te afetou. Você lê o livro, o livro te afetou, ponto final. É bem assim. É direto. É pleno. Entretanto, você pega assim e fala, ah, eu gostei desse filme. Se você não gostasse, ou gostasse, o filme afetou você de um modo ou de outro equivalente. Assim, não muda o afeto. O gostar é uma... É como é? Um revestimento diferenciado. Mas o filme continua sendo um filme. O quadro, você pode gostar ou não gostar. Elaborar, ali, uma metodologia crítica de entendimento da expressão artística do pintor. Ou do entendimento da expressão artística da subjetividade dos autores, no caso de filmes. Ou do ator, do criador, no caso de animes e mangás. De mangás, no caso. Ou livros, né? Que são coisas mais criador único. Você vai fazer uma interpretação valorativa de uma obra que, a partir do momento que ela sai do controle e do quintal, do terreno do criador, ou da expressão criativa, Ela vai ser apreendida de infinitos modos. Todas as pessoas, digamos que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, elas vão ter 7 bilhões de cognições, 7 bilhões de subjetividades, 7 bilhões de apreensão de energias interpretativas. Toda vez que esse indivíduo se colocar como um observador valorativo, ele vai valorizar particularmente de maneira pessoal e intransferível. Existe uma coisa chamada do senso comum, que é a mediana entre os valores coletivos. Por exemplo, se mil pessoas veem um filme, mil pessoas sentem o filme, mil pessoas opinam sobre o filme, vai ter uma notação. A notação é a qualidade subjetiva coletiva. Individualmente, um desses indivíduos pode ter gostado muito e dado nota 10. E individualmente, um desses mil pode ter dado nota 0 e odiado. Quando um for explicar, ele vai explicar de acordo com as suas apreensões possíveis. E o de zero vai explicar com as suas apreensões possíveis. O ferramentário, que é a metodologia de análise, não é uma metodologia que pode-se dizer definitiva, não é uma verdade absoluta. É uma metodologia pragmática de tentativa, pode-se dizer assim, de definição, de tentativa de valoração, de tentativa de apreensão da obra. No caso, a obra filme, né? Essa tentativa, ela é sempre uma tentativa estritamente, pode-se dizer assim, superficial. Eu usaria outra palavra, anacrônica. Eu usaria outras palavras também, vazia. Ela é antropocêntrica. Ela não tem uma verdade absoluta. Ela é sempre referencial. Ela tem um objeto, um objeto afeta. O objeto é dito como alguma coisa. É uma linguagem de comunicação. Toda a comunicação humana baseia-se nisso. As coisas não são realmente, mas elas podem ser. E por elas poderem ser, elas são ditas como sendo. E quando elas são ditas como sendo, elas são qualitativamente entendidas em sua implicação de afetos. Pode ser afetos físicos, afetos sensoriais, ou afetos emotivos. Ou afetos intelectuais também. Você é afetado pelo mundo. Quando ele está falando de obras de arte, quando você pega dois críticos, você pode ter uma sincronia de conclusão. Por que a sincronia de conclusão pode ser próxima? Porque a cultura metodológica de linguagem de base é próxima. Se você tem um filme que é, digamos, um filme muito cultural. O que é um filme muito cultural? Feito de acordo com a cultura de uma coletividade de pessoas. De uma aldeia, de um país, de uma cidade isolada. Dentro daquela cultura, aquele humor faz sentido. É uma cultura de nicho. Entende? Uma cultura de nicho. E você tem essa cultura de nicho que é fechada em si mesma. Para todos os habitantes daquela cultura, aquele humor é interessante. Aquele humor tem compreensão linguística. Tem paralelo. Se você é um estrangeiro entrando dentro daquela cultura, você não vai ter as mesmas ferramentas de compreensão e as mesmas ferramentas de depuração. Culturais, eu estou falando, ferramentas epistêmicas moldadas no berço do significado. Não ferramentas sensoriais, porque sensorialmente você tem. Então você é um semelhante, né? Então você tem sentidos. Mas toda vez que você cai nesse campo cultural alienígena, e você está apartado, distanciado daquele senso comum, a obra de arte e o valor para aquela cultura significa zero para você. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma obra de arte ali, por exemplo, um vaso de cerâmica. Com uma característica ali, uma moldagem na cerâmica. É uma pintura, uma coisa bizarra, assim, uma forma distorcida. Que para um outro de outra cultura, aquela forma distorcida é simplesmente uma coisa estranha, não tem sentido último. Para a cultura local, aquilo é uma obra divina. É uma obra de valor incomensurável. Incalculável. É uma coisa que foi criada ali e está dentro daquele berço de valor. Entendeu? Então, o que acontece? Dentro da interconexão das culturas, você vai compreendendo o valor amplo. O valor mais, pode-se dizer, dinâmico. Que consegue ter lastro em duas linguagens ao mesmo tempo. Duas linguagens por quê? Porque a linguagem originária, onde nasceu o valorado. E a linguagem de turista, onde se adquire um culto ao valor alheio. Você cede a sua subjetividade entendendo como você dá garantia de significado para o objeto. Por que eu quero dizer isso? Porque você pode pegar um filme tipicamente, uma obra tipicamente de um país. Vamos usar um exemplo bem assim, abstrato. Uma obra europeia. Do século XII. Do país, ali, de um feudo francês. Joga essa cultura no Japão, do século XII. Que nunca viu a cultura francesa. Ou de um feudo próximo, franco ali. Franco-alemão, alguma coisa do gênero. Desse terreno feudal. Joga lá uma música que é muito estridente. Muito, sei lá. E você joga lá. O japonês, ele vai olhar para aquilo com descrédito. Com suspense. Vai suspender o juízo. Não vai ter uma crítica inerente. Sim, pelos sentidos, ele vai começar a entrar na sincronia sensorial. Só que a sincronia cultural é outra. Entendeu? Então a sincronia sensorial até pode entrar em sintonia com aqueles sons. A sincronia cultural pode ser que não tenha o mesmo valor. E aquela peça que é dita como uma peça genial de um tal autor. Para ele não é a mesma coisa. Entendeu? Para ele é simplesmente um barulho que é interessante. A mesma coisa com uma crítica de filme. Para algumas pessoas, o filme pode trazer... Embora tenha esse globalismo, essa sincronia cultural de amplo aspecto. Para alguns, o filme pode trazer sentimentos nostálgicos. Pode trazer valores ambíguos. Valores centrados dentro da sua afetividade. A sua afetividade de nicho. Pode ser, por exemplo, um nicho de otakus. Dentro de uma sociedade normal. Quando você fala, eu sou otaku, eu estava vendo um anime. A pessoa olha para você. Ok. Grande merda. É só um anime. Entendeu? Ou você fala, estava lendo Harry Potter. Aí o cara que é da filosofia vai lá, Harry Potter. Bacana. É um bom livro de ficção. Por quê? Porque a cultura é outra. Mas para ele, ah não. O grande filósofo Heidegger. Ou o grande filósofo Nietzsche. Ou sou um estudioso de Hegel. Entendeu? Tem um valor embutido cultural. Para quem é fora da filosofia, começa a ler Hegel. Está numa barreira linguística. Olha assim, ok. Não entende bolhufas. Aí se você entra dentro do percurso. É aculturado com a cultura. Você fala, oh Hegel. Entendeu? Entendi. Grande filósofo. Interessante. História da filosofia. Mas uma coisa é que você chegar para uma cultura periférica e falar, olha, isso aqui é a música adequada. É a música mais valorada do mundo. E você começa a tocar uma música clássica. Uma ópera. Ele fica entediado. Aí ele começa a ouvir o funk dele. A música cultural. Que tem comunicação e tem linguagem interna. Que dialoga com ele. Que faz parte do espírito dele. O funk da periferia. E você, como um cara classe média mesquinho, de outro nicho cultural, que adquiriu culturas, digamos, de nicho mais financeiramente adequado, entre aspas, financeiramente mais elevado, olha para aquele funk e vê aquilo como decadente. Então tem essa barreira. Toda vez que você ter essa apreensão da realidade outra, você vai ter esse conflito, esse atrito social, esse atrito de apreensão. E aí não é só no campo da arte. Por que o espelho da realidade é ilusório e o espelho ilusório é real? E é o mesmo que o verdadeiro. Porque essa comunicação, ela é uma comunicação que se molda junto à própria experiência, junto à própria transformação do indivíduo pela vida. E na vida. E quando você faz isso no campo da ciência? O campo da ciência é o campo da metodologia. O campo da metodologia é o campo da sensitividade pura. Todo cientista é um grande insano, no sentido de que experimenta, 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 até conseguir o resultado. O resultado no experimento científico é o resultado de acerto e erro. Você vai lá e joga água com óleo. Ah, legal, não mistura. Você vai lá e descobre que o óleo pega fogo. Olha que legal o óleo pega fogo. Você vai lá e descobre que pedras específicas fazem faísca. Olha que legal, entendeu? Pedras específicas fazem faísca. Você descobre que você pode pôr essa pedra junto a um pedaço de metal que você refinou, e ter uma espécie de líquido inflamável dentro de um tubinho, esse tubinho chamado de isqueiro, e você faz o risco, apertando esse gás ali comprimido, esse gás ele evapora pra frente e vira uma chama. Cria um isqueiro. Ciência pura. Ciência é experiência aplicada. Ciência é acúmulo de experiência herdada. Herdada dos anteriores, dos antepassados. E são os valores práticos de transformação e moldagem da realidade. A diferença da arte é que a arte é a expressão. A arte não é determinação de novas vivências, digamos, sociais aplicadas. Por exemplo, fazer um talher, dominar o metal. Você pode ter uma arte de domínio da técnica, um artesanato metálico, um artesanato junto ao vidro, um artesanato junto à cerâmica ou à madeira. Pode sim, é arte também. Só que a expressão, ela tem uma utilidade ali. A utilidade é na vivência cotidiana. O vaso você vai pôr água, o garfo você vai usar pra comer, o tecido você vai se vestir, o vidro você vai fazer recipientes pra tomar água, entendeu? É coisa pragmática. Só que pode ser artístico. Você pode pegar um copo magnífico, feito por um artista, artesão de vidro, que é único. É uma expressão artística. Porque ele é bonito, ele tem um formato, uma estética, uma coloração diferenciada. Beleza. Então, o que é arte? A arte é a expressão pelo entretenimento hoje em dia. Mas é a expressão pela transformação do entretenimento como um modo de vida. A ciência é artística. Toda arte é uma ciência. É a arte da representação. A representação da realidade junto à sua reprodução na matéria. Entendeu? Ah, eu vou reproduzir a realidade através da sonoridade dos pensamentos. Vou escrever um livro. Vou reproduzir a realidade através da estética imagética. Vou fazer um desenho, um mangá. Vou reproduzir a realidade através da transformação de materiais específicos para a utilização puramente decorativa. Vou fazer um tapete. Vou tecer um tapete. Ou por uma decoração que é para uma exposição. Porque eu quero representar a realidade através das cores. Vou fazer um quadro. Entendeu? Ah, eu gosto da vocalidade e das tonalidades da minha voz. Vou aprender a mexer e controlar as variações junto às minhas palavras, as falas. Vou compor palavras aqui que encadeiem de maneira poética e façam uma sincronia harmônica. A arte da música. Do canto. Ah, esse barulho aqui, esse tambor, pá, pá, pá. Faz um barulho legal. Aí o outro faz um barulho também. Aí o outro faz um barulho. Aí o outro sopra um negócio. Aí o outro pega assim e começa a mexer com um ataquara. Aí faz uma flauta. Aí aprende que tem variações notacionais. O que você fez? Fiz música. Ah, mas essa nota é diferente dessa. Aí eu vou fazer uma notação conceitual. Vou lá pôr uma nota que essa nota aqui que é mais baixa é uma nota. Essa aqui que vai um pouco mais alta é outra nota. Se eu fizer essas concatenações de nota, eu faço uma sincronia aqui. Uma expressão de constância de sons. E essa constância é a melodia. É a música em si. Apresentando-se como arte. Que é ciência pura. Assim, precisa de um instrumento. Um instrumento é o mundo. Um instrumento é a sua sensitividade interagindo com o mundo. As consequências são das mais diversas. Algumas das artes se tornam artes feitas para a vida mesmo. Feita para o controle social. Por exemplo, eu tenho uma arte aqui que é fazer uma lâmina. Para cortar a carne. Mas essa lâmina, por acaso, pode ser estendida, aumentada e virar uma espada. Essa lâmina, por acaso, também pode ser entendida como um... Sei lá. Uma metalurgia. A metalurgia dá para eu fazer várias coisas. Estou fazendo martelo, fazendo serrote. Fazendo um monte de outras coisas que não são mais armas necessariamente feitas só para coisas bélicas. São feitas para inúmeras funções. Aí eu aprendi uma mistura nova aqui e virou uma viga muito resistente. Essa viga é interessante para fazer obras arquitetônicas. Aí eu jogo essa viga dentro do barro, dentro das pedras. Ou aprendo a fazer concreto. Entendeu? É ciência. Aí eu usei esse concreto e essa tecnologia com o domínio do ferro. Daí eu aprendi a dominar o plástico. Eu aprendi por tabela também a dominar a fibra de vidro. Aprendi um monte de coisas. E do nada creio uma usina estranha aqui que transforma a energia de água em energia elétrica. E fui desenvolvendo material que é artesanato. Usando fios de cobre porque eles são bons transmissores elétricos. E fiz a arte da energia elétrica. Que é uma usina de transmissão elétrica de formação de energia elétrica. Tudo no mundo é assim. Você olhar para a sua webcam, ela é um objeto artístico. Tem plástico, vidro. É uma conjunção de fatores artísticos. A vida é artística. Você olhar para o seu computador, é a mesma coisa. O microfone é a mesma coisa. A captação do som, a produção de entendimentos. A linguagem é artística. A expressão da linguagem no mundo é a sua versatilidade simbólica. E versatilidade simbólica significativa. E valorativa. E cultural. E cognitiva também. Porque faz parte da construção da sua cognição como indivíduo. A sua cognição como indivíduo é o que é? É o labirinto. Que é utilizado como símbolo de notação. De notação de qualidades junto à apreensão no meio. Aí você vai usar as notações de qualidades junto à apreensão no meio. Que é a sua característica cognitiva de apreciação artística. Para valorar objetos no meio. Que podem ser infinitos objetos. Toda vez que eu vejo alguém sendo crítico, hater, contra um objeto. Ele simplesmente está fazendo o que? Está botando uma nova cor numa parede em branco. E o outro que está botando uma outra cor nessa mesma parede. Está fazendo a mesma coisa. Eles estão pintando a existência. O resultado final é o senso comum. Que é as cores que compõem a parede. E a parede é invisível. Ela é uma ilusão. A parede é uma leitura dos fluxos energéticos. Ponto final. Ela é o espelho. O espelho que é verdadeiro porque você é ilusório. Ou o espelho que é ilusório porque você é verdadeiro. Você escolhe. Entendeu? Dá na mesma. E o ponto quando eu vejo críticas de diversas pessoas falando. Ah, esse anime é ruim. O anime está pondo ali a existência dele. É a mesma coisa que você falar. Essa pedra é uma bosta. Mas a pedra é plena. Ela existe. Você olha para o sol. Ah, não gosto do sol. Tá bom, mas o sol é o sol. Você olha para uma árvore. Ah, não gosto dessa árvore. Tudo bem. Entendeu? Você pode transformar a árvore. Você pode transformar o sol, entre aspas. Você pode transformar aquilo que você não gosta de acordo com aquilo que você gosta. Que é ciência artística. Moldar a forma do meio ambiente. É a mesma coisa com você mesmo. Ah, eu não gosto do meu corpo. Vou fazer exercício. Vou ficar marombado. Beleza. Ah, eu não gosto desse tipo de alimento. Vou buscar outros alimentos. Beleza. É a busca pela identificação com a existência. A existência está ali. A existência é a própria existência. Ela está dada. Ela está imanente nela mesma. Ela é ela mesma. Então, toda vez que você está vivenciando por tonalidades qualitativas, críticas e de discriminação, você está criando a realidade verdadeira, porque você é ilusório, ou você está criando a ilusão, porque você é verdadeiro. Reafirmando isso. É muito complicada essa metáfora. Eu sei que a maioria das pessoas pensam, não, isso aqui existe e é assim mesmo. Não tem que ficar pensando de maneira tão abstrata. As coisas são o que são. Mas toda vez que eu vejo uma crítica de anime, uma crítica de filme ou uma teoria nova científica, eu vejo uma arte nascendo. A teoria da ciência é arte. O cara pode demorar a vida inteira para criar um mecanismo adequado, tipo uma pólvora da vida. Ele pode explodir coisas. Ele pode fazer inúmeros experimentos. Ele pode criar, por exemplo, o tipo da bactéria. O antibiótico, né? Antibiótico feito, que eu não lembro ao certo, foi sem querer que fizeram, né? Foi um trabalho que estava ocorrendo ali e as propriedades do antibiótico foram descobertas sem querer, de acordo com o que eu vi na internet. Por YouTube e tal. Acho que o Atila Amarino falou isso. Eu pego umas informações e esqueço a fonte. Mas, enfim, você criou ali o primeiro antibacteriano, né? O antibiótico. Foi um acidente. Mas pode ser um acidente depois, como consequência de infinitos acidentes anteriores. O que é um acidente de infinitos acidentes anteriores? É a mecânica. A ciência antes de você ter o resultado. Ah, eu vou fazer um bolo. Primeira vez pode ser ruim. Vou fazer de novo. A segunda pode ser ruim. A décima vez pode ser ruim. A décima primeira pode ser um bolo adorável. Lindo, gostoso, bem feito, perfeito. Você aprendeu. É a ciência de cozinhar. E você faz isso em todos os outros âmbitos científicos. A metodologia da ciência é a metodologia do resultado do esforço e do empenho constante. O resultado que consegue, depois de vários e vários acúmulos e vários e vários erros, uma verdade entendida como verdadeira, que a sua ilusão, a sua identidade abusória definiu. Entendeu? E é sempre isso. É sempre uma relação de via de mão dupla entre um objeto ilusório e um objeto verdadeiro. Um objeto verdadeiro e um objeto ilusório. E ambos são espelhos uns dos outros. Porque ambos precisam um do outro para existir e para ter a sua forma. O espelho dá a forma da realidade. Seja o espelho a realidade dando a forma do indivíduo humano, seja o espelho o indivíduo humano dando a forma da realidade. Entende? A via é de mão dupla. Então, o que eu quero dizer com a moral da história disso? Eu quero dizer que a crítica é sempre vazia. Que toda vez que a gente está aprendendo uma obra, a gente aprende ela no seu senso comum, na sua linguagem contemporânea, na sua abordagem cognitiva que você herdou dos seus amigos. Toda vez que eu faço uma crítica, eu faço uma crítica limitada. Ela pode ser limitada de acordo com a minha perspectiva de conhecer a hierarquia de outras críticas. Mas ela é plena em si mesma. Ela é um valor absoluto em si mesma. E ela não é comparável às outras, porque ela é uma apreensão individual. Só que, junto ao senso comum, eu vou ganhar parâmetros numéricos de qualificação. Onde a minha crítica pode ser melhor ou pior de acordo com a soma das opiniões. Só que ela ainda é ela mesma. Ela ainda é plena. Ela ainda é válida. E para a soma das opiniões ter uma validade, uma dignidade, ela precisa da minha crítica estando lá também. Digamos que eu dou nota 8, o outro dá nota 7, o outro dá nota 6. As três notas são importantes. As três notas são fundamentais. A nota média vai ser 7, né? Claro. Mas as três notas são fundamentais, porque elas participam da valoração do objeto. O objeto só se torna um culto cultural se todos estiverem interagindo com ele. Em constante afeto junto a ele. Afetado junto a ele. Emocionalmente, intelectualmente e fisicamente, né? Afetivamente e sensorialmente, no caso. Então, é isso. E toda vez que alguém quer suplantar a sua crítica e quer que a dele seja absoluta, ele é um déspota. Toda vez que um cientista quer dominar a realidade de maneira absoluta e evitar que outro cientista crie outra ciência, ele é um déspota. Toda vez que um artista quer que a sua arte seja absoluta e a arte do outro seja desvalorada, ele é um déspota. Ele está segregando. Ele está sendo um ser repulsivo. Repulsivo. Um ser carente. Um humano frágil. Pode ser assim. Então, a lógica dessa FD aqui. Desse Filosofia Viva. FV. Filosofia Marginal é isso. É trazer à tona a efemeridade possível na interação com o meio. Está abstrato. Está abstrato. Não tem como sair dessa abstração. Não foi planejado. Eu sabia que não ia ficar perfeito. Mas a lógica é essa. Então, toda vez que eu vejo alguém fazendo um paralelo crítico entre a arte, a arte só não é ciência porque você não consegue entendê-la como material utilitário no cotidiano. Se você utiliza esse material utilitário no cotidiano para você fazer ciência, por exemplo, Ah, eu vi um anime, eu vi um filme, esse filme me ensinou um comportamento. Esse comportamento eu pratiquei ele na realidade. Não é mais arte. É ciência. Você aprendeu. Entendeu? A mesma coisa com o livro de Filosofia. Por que livro de Filosofia não é livro de Literatura? Porque você usa aquilo como se aquilo fosse material para comportamento. A mesma coisa quando você pega assim. Ah, essa areia aqui eu vou fazer um castelo de areia. Por quê? Porque é um objeto artístico. Mas com essa mesma areia eu posso fazer o quê? Um pedaço de vidro. E usar esse vidro para fazer um recipiente para guardar água. Então, a arte e a ciência é a mesma coisa. Entendeu? É farinha do mesmo saco. Só como ele é utilizado. A arte expressiva, que é a arte do... Digamos... Não do deslumbramento, mas a arte do... Ah, eu não lembro a palavra. Do entreter mesmo. A arte do entretenimento, sem nenhum tipo de ambição. Que ela é... Embora ela tenha ambições financeiras, né? Que ela é um produto comercial. Mas ela não precisa necessariamente ser um produto comercial. Mas as ambições dela são as ambições expressivas. Se eu escrever uma poesia, ela é uma poesia. Se eu escrever uma música, ela é uma música. Uma letra de música. Então, se eu fizer esse vídeo aqui, ele é um objeto científico e artístico ao mesmo tempo. Essa é a lógica do negócio. Depende do valor do observador. Do valor do espelho. O espelho que vai definir se aquilo vai ser ou não real. Se o espelho é ilusório, ele define a realidade. Se o espelho é verdadeiro, ele define a ilusão. Entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Essa é o macete do negócio. E é muito interessante ver a moldagem das coisas. E ficou mais ou menos abstrato também, mas ficou largado. Porque eu não vou conseguir definir isso aqui mais. Isso aqui é uma experimentação conceitual. Estou aqui fazendo uma teoria sobre espelho. A luz piscou e eu fiquei no meio desse vídeo que está emendado, né? Tinha uma palavra que eu falei que foi espelho. Por sorte, o programa ele guarda o vídeo gravado. Primeira vez que isso acontece, na verdade, por... Eu estou conseguindo antes, já. Mas que bom que ele guardou os 27 minutos anteriores. Aqui é só para finalizar. Estou me despedindo mesmo, porque... Não tem mais nada o que falar. Acho que tinha que falar tudo o que tinha que falar. Estava enchendo linguiça. Eu gosto de falar encher linguiça. Eu sou muito odiado de bordo. Eu gosto de ficar fazendo vídeo para mim mesmo, né? Idiotas. Estou um idiota. Bem. Mausa, hein? Não falei idiotas para você. Falei para mim mesmo. Cara, eu sou muito idiota. Mas é. Isso aqui é ajudar a fazer vlog, porque está entediado e não tem amigos. Falou aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Maus por dar mais um minuto aí com um corte estranho.